E agora a gente mostra uma boa iniciativa e desta vez é para comemorar o dia dos avós. Olha, crianças de uma creche de Blumenau foram até um asilo para homenagear os idosos. Essa turma de crianças quis fazer diferente. Elas vieram até o asilo Santa Ana para prestar uma homenagem para aqueles que são avós e vivem por aqui. A dança expressa a arte, expressa sentimentos e as crianças são muito amorosas, elas têm amor, elas exalam o amor. Então a gente pensou em unir as duas coisas, a arte com o amor, para que a gente possa estar passando isso para os idosos, para pessoas que de repente deram tanto amor durante toda a vida. A apresentação trouxe um pouco de alegria na vida deles. Eu gostei. É bom as crianças começarem de pequeno a fazer isso, né? Achei lindo. Uma troca de carinho que valeu a pena. Alegra o coração do velhinho tudo. Tá, querido? Muito, muito bonito. Gostei muito, muito. Eu vou guardar no coração. E você ainda tem tempo para prestar a sua homenagem. E eu? Como que eu estou com meus avós? Ah, eu vou dar uma ligadinha para ele amanhã. Ah, eu vou lá dar um abraço. Ah, eu vou tomar um cafezinho com ela, com ele. Porque assim, esse ano a gente ainda tem a oportunidade de abraçar os avós. No próximo ano a gente não sabe. Pode ser que eles não estejam mais aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.